Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Remo e mais dois jogadores que tem sido especulados por decorrer dessa temporada Será que são viáveis? Será que são boas opções por decorrer do ano? Vou comentar aqui com vocês Quero falar também sobre um atacante que já tem condições de estrear Eu tô gravando esse vídeo antes do jogo contra o CSA, então, dependendo, pode ser que ele até é atuo, né? Mas eu quero comentar aqui com vocês que essa expectativa, perspectiva de reforços no mercado nesse meio do ano Só antes de começarmos aproveitar aqui pra deixar seu like, também se inscrever em nosso canal Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot Contei com a ajuda de vocês pra chegarmos nessa marca no YouTube de 60 mil inscritos Que é o nosso objetivo até o final desse mês de julho, então se você tá assistindo aqui embaixo e ainda não se inscreveu Conto com a ajuda de vocês e bora aqui então pro conteúdo Vamos começar aqui falando sobre o Rodrigo Alves, que foi anunciado como novo reforço pra equipe do Remo E já pode atuar nesse compromisso contra o CSA, que eu tô gravando nesse vídeo na segunda de tarde O jogo é de noite, então eu ainda não vi, né? A partida Mas enfim, ele no caso tem, né? No caso, boa perspectiva de chegar e ser titular pro decorrer do ano Até porque ele vinha fazendo boas atuações na equipe do Cascavel nesse ano 27 jogos, 4 gols marcados e 4 assistências Já tinha passado anteriormente também no Cascavel em 2022, em 2023 e também no Maringá Onde na temporada passada marcou 3 gols em 14 jogos Enfim, jogador bem experiente, 28 anos, passou também na base do Bahia Passou na base, na base não, no profissional também do Bahia Jogou no Vila Nova, Brasil de Pelotas, enfim Eu acho que pode ser uma boa alternativa pro decorrer dessa temporada Eu não consegui ainda ver qual que é o contrato com o jogador, né? Por exemplo, até o final desse ano você tem uma cláusula renovando, né? O contrato automaticamente pro ano que vem Mas vem de destaque nessa última edição da Série D 13 partidas, 1 gol e 2 assistências Por ser um setor tão carente, né? Eu acho que acaba agregando bastante Pelo lado esquerdo, se fosse mais um centroavante com 2 gols na temporada E pelo amor de Deus, né? O Remo tem feito muito isso De errar bastante nessas opções pra centroavante E você, gosta dessa opção ou não gosta? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários Vale lembrar que não é, né? O único jogador que deve ser anunciado nas próximas horas Que tem também alguns avanços que eu vou mostrar aqui pra vocês Valeu demais, é o portal O Liberal Tá aqui, ó Após anunciar o atacante, Remo se aproxima de fechar com o lateral E volante pra Série C Vamos falar aqui então sobre o Bruno Silva Que é um dos nomes especulados até aqui 37 anos, tem conversas avançadas Pra se tornar novo reforço da equipe do Remo E é aquela coisa, né? É um jogador que chega com status pra ser titular Sem dúvidas 37 anos, estava no Paraná Onde conseguiu o acesso Da segunda pra primeira divisão Do campeonato estadual, né? 6 partidas nesse ano No campeonato estadual da primeira divisão Entre janeiro e abril Ele jogou pelo Joinville No campeonato catarinense E foi bem, 10 jogos disputados Então assim, apesar de que Quando você olha aqui e pensa Pô, 10 jogos no Joinville E 6 no Paraná Você fica até com o pé atrás, né? Mas pelo menos no ano passado Nos anos anteriores Ele vinha jogando com boa frequência Ano passado 35 partidas Pela Tombense 2022 45 jogos Pela equipe do Havaí Então, pelo menos, né? Nesse quesito Ele vinha atuando com frequência Mas é um jogador que, igual eu falei O melhor a se fazer Seria um contrato curto Daqui pro final da Série C Até porque é um jogador de 37 anos Pelo menos, né? O histórico de lesão dele Não é tão grave Não vem afetando tanto assim De desempenho Eu torço pro Cruzeiro Então, vi bastante jogos dele Em 2018 Não me agradou muito naquela época, tá? O Cruzeiro, inclusive, pagou, né? Quase, se não estiver enganado 10 milhões de reais Pro Botafogo Em 2017 Pra 2018 Pelo Cruzeiro, então Foram 32 partidas 2 gols e 1 assistência E vale destacar Que depois de lá, né? Caiu bastante de rendimento Passando pelo Fluminense Internacional E só foi se reencontrar Pelo Havaí Dois anos depois Foi bem também pelo Botafogo Na sua passagem Inclusive, ele até jogava mais avançado Como meia central Pelo Botafogo Foram dois anos Duas temporadas seguidas 14 gols 9 assistências Em 110 jogos, né? Foi uma passagem Muito boa E bem vitoriosa também Com a equipe Até ir pro Cruzeiro Ganhou uma Copa do Brasil Pelo Cruzeiro E logo depois, né? Foi pro Fluminense Em 2019 Pode deixar sua opinião aqui embaixo Você vê como uma boa opção Pelo decorrer do ano Em que posição, né? Que você colocaria Um volante central Um meio campista Mais avançado Até porque o Bruno Silva Pode fazer essas duas funções Como vinha fazendo lá no Paraná Na segunda divisão, né? Que foi titular Igual eu deixei aqui pra vocês Sempre jogando quase que 90 minutos Todos os jogos O último foi no dia 20 de julho, né? Nesse último final de semana Vitória aqui contra o Rio Branco, né? Na decisão do campeonato Eu vou deixar aqui também pra vocês A Esportiva VIP Como uma opção pra você começar a apostar Nos jogos aqui da Série C Então tá aqui, ó Série C O jogo do Remo, né? Hoje pagando 2.8 Uma vitória Então vou até colocar aqui, ó 10 reais Pro Remo vencer Se acontecer dessa vitória Vai voltar 20.80 Excelente cotação aqui Pra esse duelo Vale destacar também aqui Alguns outros jogos Que eu vou deixar pra vocês Tem várias opções, tá? Tanto aqui, ó Dos jogos do Brasil Série A Série B Série C Copa do Brasil aqui também Que vai ter, ó Palmeiras e Flamengo Tem também alguns jogos Com favoritos CRB, Atlético Mineiro Atlético, Aniense e Vasco Boas cotações aqui Pra esse duelo Pra você começar A partir de 1 real E 100% de bônus No seu primeiro depósito O link da Esportiva Tá aqui embaixo na descrição E o outro reforço Que pode se juntar, né? A 3 reforços no total É o lateral esquerdo Sávio Que está no Rio Ave Lá de Portugal Apesar dele estar em Portugal Não tem feito bons jogos E não tem jogado Com muita frequência Só pra você ter uma ideia Desde quando ele saiu Em 2022 do Goiás Então tem 2 anos Ele jogou apenas 23 jogos De lá pra cá No Rio Ave Com 2 assistências Tem contrato Até o meio do ano que vem E aí pode ser Que saia, né? Da equipe Pra chegar no Remo Eu acho que pode ser Uma alternativa interessante Vale destacar Que ele surge muito bem Na base aqui, ó Do Atlético Paranaense Passa também na Ferroviária Profissionalmente foi bem Nas temporadas de 2019 e 2020 Pelo América Mineiro Não é à toa Que naquela época O Rio Ave de Portugal Compra ele, né? Aqui eu não tô vendo o valor Que foi na época Mas ele foi comprado E assinou um contrato De 5 temporadas Foi bem longo Até porque via, assim, né? O Rio Ave Com um potencial Interessante no jogador Não foi o que aconteceu Nessa primeira passagem aqui, ó Foram 27 jogos 5 assistências Depois foi emprestado Pro Goiás Não conseguiu ter um bom desempenho Nem chegou a jogar, né? Na Série A Daquele ano Com poucas atuações 11 Até voltar pro Rio Ave Onde tá muito mais encostado Então É uma aposta arriscada Por ser um empréstimo Se for igual eu falei Igual o Bruno Silva Da equipe pro final da temporada Na minha opinião Até melhor, né? Pra não ter risco De um contrato muito longo De acabar ficando ali encostado E com salário alto Não seria esse o cenário, né? Pelo menos não nesse momento Do lateral esquerdo sabe Você concorda comigo, discorda? Pode deixar sua opinião Aqui embaixo então Nos comentários E também eu tô curioso pra saber Quais outros setores Você vê que tem a necessidade De chegadas, né? De reforços Pra equipe do Remo Ah, eu acho que falta ainda Por exemplo Um ponto esquerda Ou um lateral Enfim Você pode deixar aqui embaixo Um espaço pra comentários Que eu tô sempre lendo, né? E trazendo aqui Outras sugestões pra vocês O link da Esportiva VIP Pra você começar a postar Tá aqui embaixo na descrição E também Outras sugestões de vídeos Que eu trago diariamente Aqui no canal Aparecendo na tela Valeu, galera! Tchau!